Vai narrando, se puder. Olha lá, Red Craft. Tá num combo. Um hit, outro hit, outro hit, outro hit. Parou. Um hit, outro hit. VUGOU 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 Uou, vugou mais O PVP é muito épico aqui Na arena de vida VUGOU 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 Representando o bonde contra o Manobrode E é Nossa senhora, nossa senhora Ele é tão bom HeiCraft é tão bom que Tá levando muito combo e não morre Ele para pra fazer resup e o cara Não consegue ir atrás dele porque ele tem vai ser field Puta que pariu, ele tá muito épico Combo, 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 Combo Combo, 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 Pediu o time Puta que pariu, não acaba esse PVP Puta que pariu, eu tô tentando gravar aqui Mas não consigo, puta que pariu, ele tá muito rápido Tá muito, é, tomou combo É, tá pariu É, tá pariu